Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Você me traiu, me iludiu e agora quer voltar Me trocou por outro amor, você só quis me usar E agora arrependida vou, você quer o meu perdão Me desculpa meu amor, mas já tem outra no meu coração Tinha tudo em casa, mas fui procurar o que nunca faltou Agora estou arrependida e sem o teu amor Fui eu quem perdeu Me perdeu, nem pensou em tudo que a gente passou Me perdeu, tinha tudo em casa e não deu valor Me perdeu, trocou sentimento por uma ilusão Sinto muito meu amor, sei que não mereço nem o seu perdão Sentimento Manda sigilo DJ Tiago, a mídia aceita meu amor Tinha tudo em casa, mas fui procurar o que nunca faltou Agora estou arrependida e sem o teu amor Fui eu quem perdeu Me perdeu, me perdeu Me perdeu, me pensou em tudo que a gente passou Me perdeu, tinha tudo em casa e não deu valor Me perdeu, trocou sentimento por uma ilusão Sinto muito meu amor Sinto muito meu amor, sei que não mereço nem o teu perdão Me perdeu Me perdeu, me perdeu Me perdeu, me pensou em tudo que a gente passou Me perdeu, tinha tudo em casa e não deu valor Me perdeu, trocou sentimento por uma ilusão Sinto muito meu amor, sei que não mereço nem o teu perdão Sinto muito meu amor, sei que não mereço nem o teu perdão Sinto muito meu amor, sei que não mereço nem o teu perdão Me perdeu, trocou sentimento por uma ilusão Obrigado.